Ó, então já consegui ganhar várias NFTs aqui dentro do jogo, e aqui no Marketplace você pode ver que as mais baratinhas estão na casa aqui de 20 dólares cada uma, o que dá mais de 100 reais na data de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e vamos falar mais uma vez de Runiverse, joguinho já tá pagando, dá pra começar a jogar hoje e fazer um dinheirinho com ele. Nesse vídeo eu vou trazer pra você um tutorial completo de como você vai fazer pra jogar do nível 0, começando hoje, até o nível máximo, como que você vai farmar, como que você vai subir nível rápido, a forma mais rápida de ganhar mana pra trocar por item NFT e fazer grana. Se você curte vídeos assim, deixa o seu like e já compartilha esse vídeo com algum amigo seu que tá jogando também, beleza? Então basicamente, pra você jogar nesse game aqui, você tem que conseguir mana, eu tô aqui com 8.900 de mana, essas manas você vai trazer elas aqui na fonte da memória e você vai utilizar elas pra fazer de oferenda e tentar ganhar alguns dos itens NFTs aqui do jogo, beleza? Cada oferenda que você vai fazer dentro do jogo custa 50 manas, fazendo essa oferenda você pode ganhar várias coisas aqui dentro do jogo, você pode ganhar baús de itens e você pode ganhar NFTs, que é o mais importante, é o que a gente tá de olho que dá pra vender e fazer grana, beleza? Essas NFTs podem ser Bronze, Gold ou Silver, que é a roxinha, que é a que eu tenho umas 4 já que eu dropei aqui jogando, e o mais importante, você pode ganhar também além de NFT, essa é mais difícil, mas se você focar ainda dá tempo de ganhar, a gente tem 7 dias de evento aí pra jogar, beleza? Como que funciona aqui, ó? Se eu abrir aqui a minha bolsa de NFTs, clicando aqui em cima, tem uma outra bolsinha aqui dentro do jogo e aqui mostra todas as NFTs que eu já ganhei. Essas verdinhas eu desconsidero porque elas estão valendo quase nada, acho que vale 10 centavos de dólar, dá uns 56 centavos por aí. Agora, as roxinhas, elas estão valendo um dinheirinho legal, ó, eu já tenho acho que 4 roxinhas aqui, ó, uma montaria, 2 familiar e um item. E se a gente vir aqui no marketplace do jogo, cada item desse tá saindo por 22 dólares, eu já tenho 4 deles, eu consigo vender. Dá mais ou menos uns 80 dólares que eu tenho aqui em item, tá? Se a gente vier aqui no dólar hoje, ó, vou colocar aqui 80, já consegui aí uns 450 reais jogando de graça, sem investir nada, só investir tempo, porque você realmente precisa jogar o game, beleza? Vindo aqui na parte de atividade do jogo, ó, vou selecionar aqui, ó, somente vendas. Tá tendo venda o tempo todo aqui dentro desse game. Muitos itens estão sendo vendidos, inclusive esses roxinhos, você pode vender mais barato do que 20 dólares pra vender rápido, beleza? Primeira coisa que você tem que saber que esse jogo é um game de RPG, então você tem que jogar, subir nível, fazer batalhas pra ganhar recompensas e trocar por mana. Esse é o resumo, beleza? Agora eu vou mostrar o passo a passo de como tudo isso funciona. Quando você iniciar no jogo, você vai começar exatamente aqui onde eu tô. Você vai ter que descer aqui o mapa, até chegar nessa parte aqui que tem um quadrado no chão. E aqui vai aparecer esse outro quadradinho que é o mapa do mundo. Clicando no quadradinho aqui, você vai conseguir ver todos esses pontinhos que são locais pra você ir farmar. Só que o primeiro local que você tem que vir é esse aqui, que é o acampamento dos magos. Assim que você vier pro acampamento, você vai aparecer exatamente neste lugar, e vai ter um NPC aqui, um personagem com uma exclamação amarela na cabeça. Você conversa com ele porque ele vai te dar suas primeiras missões do jogo, que é basicamente te mostrar todo o acampamento. Então tem algumas tendas aqui que você vem pra criar itens, outras que você vem pra criar magia. E isso você vai aprender tudo no tutorial que o cara vai te passar, beleza? Quando ele te passar uma missão, ela vai aparecer nesse livrinho aqui embaixo. Clicando no livrinho, tem as missões que eu tenho ativa. A maioria tá tudo em inglês. Se você tiver dificuldade, clica aqui fora com o botão direito do mouse, e coloca traduzir para português. E pronto, vai tá tudo traduzido pra você, beleza? No final do tutorial, você já vai ter entendido basicamente como que funciona tudo. E aí você vai poder vir aqui e clicar no mapa novamente pra começar a farmar no jogo. O que você tem que entender aqui é que cada quadradinho desse é um mapa diferente, e você precisa de um nível específico pra ir jogar e farmar nesse mapa. Então você vai começar nesse mapa aqui, do nível 1 ao nível 2. Uma vez que você chegar nesse mapa, você vai ter que andar atrás de monstros pra você batalhar, e também pegar missões com os NPCs. Todos os personagens que tiver missão pra te entregar, vai ter uma exclamação amarela na cabeça. É só conversar com ele pra você pegar a missão, tá? E pra você conseguir fazer a batalha, é só você encontrar um monstro. Por exemplo, achei esse lobo aqui, entrei pra batalhar com ele. Eu vou destruir ele com um golpe só, mas você que estiver começando, não vai ser assim. Você vai ter que bater bastante nele pra conseguir vencer. Quando você vence uma batalha, você ganha ouro, e você também dropa um recurso dos animais aqui dentro do jogo, dos monstros, beleza? Esses recursos você vai utilizar pra criar itens e armaduras e feitiços. Além desses recursos que você ganha batalhando com os monstros, tem os recursos do mapa, por exemplo, essa pedra. Vou clicar nela, minerei a pedra, ganhei um recurso. Também é recurso que a gente utiliza pra criar itens e armaduras. E isso é importante, porque é assim que você vai conseguir a mana. Como que você sobe de nível mais rápido aqui no game? Vindo aqui no mapa, quando você passa o mouse, ele mostra qual nível você precisa estar pra ir naquele mapa fazer batalha com os monstros de lá. Em cada mapa tem monstros diferentes, níveis diferentes e farm diferente, tá? Então você tem que seguir aqui a ordem dos mapas. Só que um detalhe importante, você evolui muito mais rápido jogando sozinho, porém o boss da fase, que é o chefão, você não consegue matar sozinho no começo. Então pra você matar o boss da fase 1, que é do nível 1 ao nível 2, você tem que estar no nível 5, aí você consegue sozinho. Pra você matar o boss do mapa, que é do nível 3 ao nível 5, você precisa estar no nível 8. Você sempre vai ter que estar no nível máximo do próximo mapa pra poder voltar no mapa anterior e matar o boss sozinho. Ou você pode tentar chamar uma galera e jogar em grupo. Quando você joga em grupo, você consegue matar o chefão do mapa mais fácil, porém você ganha menos experiência. Então no início você vai demorar mais pra pegar nível. E o nosso objetivo é pegar nível o mais rápido possível, porque no nível máximo você ganha mais mana pra trocar por mais item NFT pra fazer mais dinheiro. Então seu foco no início do jogo é pegar nível. Esquece qualquer outra coisa, você vai batalhar com todos os monstros, fazer todos os mapas até chegar no nível máximo, que é o nível 20. Quando você chegar nesse mapa aqui, que é do nível 12 ao 14, que o chefão é a Arpia, daqui pra frente fica muito difícil você fazer o chefão sozinho. Então aconselho você a arrumar um grupo pra você fazer esse chefão. Aonde você pode arrumar um grupo? Você pode vir aqui no nosso grupo do Telegram e ver quem tá jogando e chamar pra jogar com você. Outro detalhe importante que tem aqui, clicando em fixados, aqui uma das últimas publicações que eu fiz, são os mapas do jogo. Eu coloquei aqui todos os mapas que mostram onde tem os NPCs, aonde tem o chefão e aonde tem cada recurso que você precisar pegar. Então você consegue vir aqui, ver mapa por mapa, ver o que você precisa farmar no jogo, e você já vai no lugar certo, beleza? Só entrar aqui no nosso grupo do Telegram. Quando você estiver batalhando com os monstros, eles vão dropar as receitas pra você. E essas receitas são as que você utiliza pra criar itens, armaduras e magias. Se você clicar aqui na sua bolsa, aqui você consegue ver todos os materiais que você coletou, as decorações, que eu ainda não ativei nenhuma. Você consegue ver os cristais, que seriam as magias que o seu personagem tem. Então aqui tem todas as magias que eu já fiz. Depois tem os equipamentos, que eles se dividem em três. Tem a arma, tem a armadura e tem o capacete. E eles também têm raridades. Tem o azul, que é o comum, o verdinho é o incomum, o rosa é o raro e o amarelo é o único. É o que é mais difícil de fazer e o que vale mais mana. E aqui, nesse pedacinho de papel, ficam as receitas que você dropa pra saber como construir cada coisa. Então, por exemplo, eu dropei essa receita aqui, que é dessa magia. E aí, clicando aqui em custo, eu consigo ver todos os recursos que eu preciso pra fazer essa magia. Esses itens você consegue, como eu já falei, batalhando com monstros e coletando no mapa. Pra você poder criar itens aqui no jogo, você tem que vir aqui na forja. E aí você vai nesse computador que eles têm aqui, pra cadastrar a sua receita. A receita que você ganhou dropando dos monstros. E aí, quando você cadastrar essa receita, você vai conseguir criar infinitamente esses equipamentos, contanto que você tenha os itens necessários pra isso. As magias que eu estou usando no meu personagem são essas quatro aqui, porque são as melhores que eu consegui, beleza? Essa primeira, ela é o ataque básico e ela dá uns estalinhos no inimigo. Ela não é a mais forte, mas é a mais forte que eu consegui. Essa segunda, ela te cura. Então, pra quem joga sozinho, ela é muito boa. Essa daqui, ela dá um dano muito alto quando o seu inimigo tá com menos de 50% de vida. E essa outra aqui, que é a do gelo, ela dá um dano muito alto a qualquer momento, beleza? Pra quem joga sozinho, essa magia aqui, ó, que é uma plantinha, ela dá roubo de vida. Então, você recupera a vida enquanto você bate. Ela é muito boa. Depois que você chegar no nível 15, o jeito mais rápido de crescer aqui no game é vindo aqui pro mapa nível 15+, montar um time de quatro amigos e ficar fazendo o chefão, que é o corvo. E aí você vai batendo nele infinitamente, até pegar ele pelo nível 18 ou 20, beleza? Depois disso, você vai vir aqui nesse local do mapa, que é onde fica o moinho de vento, beleza? Porque é aqui que se baseia totalmente a estratégia que eu tô fazendo de farm, onde você vai ganhar a maior quantidade de mana possível. Chegando aqui, você vai ter que montar um time com quatro pessoas. Você vai precisar desse time pra entrar aqui nessa fenda. Essa fenda são as dungeons do jogo, são as fases que você vai passar. Precisa de quatro jogadores pra poder matar os boss dessa fase. Você não consegue sozinho, beleza? E sua missão aqui é ir jogando cada fase pra farmar os itens que os monstros dessa fase dropam. E também você precisa enfrentar o urso negro, porque ele dropa a magia mais importante pro seu farm, que é a que dá mais mana na hora de converter. Então você tem que bater em urso negro até ele dropar a receita pra você, beleza? É essa daqui ó, Stolen Swiftness. Eu já dropei três delas. Se você vier aqui em custo, você vai ver que ele só tem quatro itens que você precisa farmar. E esses três itens aqui, o Timeless Shard, Timeless Ember e Timeless Soul, você dropa batendo nos monstros da dungeon. Por isso que não importa quantas vezes você tiver que jogar antes de dropar essa receita, porque você vai tá farmando o item pra você fazer ela depois. E você tem que farmar bastante. O único item que você não encontra aqui é a Esmeralda. É Esmeralda, como eu falei, é só você entrar lá no nosso grupo, ver no mapa onde tem e ir lá farmar. E se você curtiu essa dica, aqui no canal tem vídeo quase todos os dias, sempre com projetinhos pagando de alguma forma pra você jogar, ganhar e ter um lucro. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Tamo junto, valeu! Uma vez que você farmou todos os recursos que você precisa, você vai voltar aqui e vai vir em Mage Workshop, porque é aqui onde você vem pra criar as magias. Eu já cadastrei a receita aqui no computador, então já consigo fazer essa magia diretamente. Então eu vou clicar aqui, ele vai dar as opções de magia que eu tenho pra fazer. E a que eu vou fazer é essa daqui, Stolen Striftness. Então eu vou clicar aqui em Encantar, ele vai mostrar aqui quantas eu quero fazer. Eu peguei recursos pra fazer nove, eu já vou mostrar o porquê disso. É só clicar em Encant, e aqui o seu personagem vai criar os nove feitiços pra você. E aí sim, depois que você fez todos os feitiços, você vai vir aqui no templo fazer a oferenda das coisas. O templo só vai abrir pra você depois que você destruir o chefão do primeiro mapa. Por isso que eu falei, o foco é pegar nível 20 primeiro, você já vai ter feito tudo isso no automático. Chegou aqui no templo, clica aqui no ícone, e aqui você vai poder fazer oferendas em troca de mana. É assim que ganha mana dentro do jogo. O que eu separei pra fazer aqui foram as magias, né? Então é essa Stolen Strift. Clico nela, arrasto pra cá. Clico nela, arrasto pra cá. E eu vou completar todos esses quadradinhos aqui. Você pode reparar que toda vez que eu coloco uma magia nova, a quantidade de mana que ele vai me dar aqui aumenta. E o meu multiplicador lá em cima também aumenta. O que é esse multiplicador? Cada vez que você preenche alguma parte desse quadrado gigante aqui, ele aumenta uma porcentagem pra você ganhar a mais de mana. E foi justamente por isso que eu fiz nove, porque eu já sabia que você pode colocar nove por vez aqui. E aí vai completar tudo certinho, vai me dar o maior multiplicador possível. E com essas nove magias que eu fiz, eu ganho 400 de mana. 400 de mana são seis tiros lá que eu posso dar pra ganhar NFT ou land, beleza? Por isso que o foco é você farmar o máximo de recurso possível pra criar as armaduras e os itens e as magias. E depois vir aqui e fazer as ofertas completas. Então eu vou clicar aqui no botão. E agora eu ganho mais 400 de mana, beleza? E depois que você tiver a mana, você volta aqui pra fonte da memória pra você poder ofertar essas manas em troca de recursos e NFTs, beleza? Como eu falei, tem aqui a porcentagem de chance de vir cada coisa. E é aqui que você pode conseguir ganhar esses itens roxinhos aqui, que já dá pra vender e cada um tá na faixa de 20 dólares. E que você também pode tentar ganhar além de... Além de hoje tá na faixa aí dos 200 dólares cada uma, galera. Se você vier aqui no dólar hoje, ó, 200 dólares dá mais de mil reais só pra você jogar o game de graça, beleza? Mesmo que você não ganhe a land, você pode ganhar esses itens NFTs que também valem grana, beleza? E uma coisa que eu esqueci de falar é que a cada 250 oferendas que você fizer aqui, nisso você vai ganhar vários itens, mas aí é garantido que você ganha uma land. Pra você fazer 250 oferendas, você vai precisar de 12.500 de mana. Ainda dá tempo. Em 2, 3 dias você pega nível 20 e depois disso é só farmar lá nas dungeons que nem eu mostrei pra você, infinito pra coletar recurso, fazer a magia, trocar por mana e vir aqui fazer oferenda, beleza? Dessa forma que você vai conseguir ganhar dinheiro. Faltam só 7 dias, corre, tá? Deixa aí nos comentários se você curtiu o Forgotten Universe e se esse tutorial te ajudou, compartilha com seus amigos pra ajudar eles também, beleza? Deixa o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui e tchau! 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 Tchau!